Eu inseri aqui esse quadrinho, Detective Comics nº 3, no quadro de mensais de outubro, mas eu achei que seria interessante eu fazer um quadro só sobre esse título. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Aliás, se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, no Submarino, nas Americanas, compre pelo link do HQzaço, é a melhor forma de você poder ajudar aqui o HQzaço, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como todos os nossos grupos, tanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tem grupo de promoção de classificados, de promoção também, de bate-papo de quadrinhos, e no Telegram também, sejam todos aí bem-vindos! Bom, então vamos lá ver como ficou, até que demorou um pouquinho para sair essa edição, para quem não sabe, a Detective Comics, ela antes estava na mensal do Batman, mas eles optaram para fazer agora encadernado, o que eu acho que é o melhor a se fazer, se todas fossem assim, como o do Batman, do Superman, viessem nesse encadernadinho, pelo menos para amarzenar aqui no meu espaço, seria bem melhor. É capa cartão, também focado no ano dos vilões, a capa aqui é o volume 3, lateral dele branca, né, padrão, assim como as outras, nas costas aqui, com as edições que compilam, que é a Detective Comics 1006 a 1011, tem 136 páginas, e saindo por R$ 22,90, que o Senhor Frio em destaque nas costas, apesar de ele não aparecer muito, mas tem uma relação aí com o ano dos vilões, e aqui a capa com uma história só, bem curtinha, que tem do Coringa, pegando a capa dele. Aqui quem faz parte, né, do roteiro, Peter Thomas, e na arte, Kylie Hotz, Doug McKean, Christian Duke. Então vamos abrir, vamos ver o que espera a gente dessa edição, já começa a primeira, Haverá Sangue, a primeira história da Detective Comics. No começo nós teremos a participação do espectro, para quem não sabe, ele é uma poderosa força, que ele busca justiça divina para quem cometeu alguma injustiça. Só que para desvendar um caso, ele vai precisar da ajuda do melhor detetive do mundo, ou seja, do Batman. O personagem pode aumentar o seu tamanho, ficar invisível, e mais alguns outros dons. O interessante é que ele possui alguns hospedeiros, entre eles o policial Jim Corrigan, que na história ele é sequestrado. A arte do Kylie Hotz é um show à parte, como vocês podem ver, alguns traços em destaque, como o próprio uniforme do morcego, lembra algumas artes aí também dos anos 90, dos personagens, olha que legal, que eu curto bastante esse tipo de arte. Às vezes não deveria, mas a Detective Comics foge um pouco dessa proposta do título, mas aqui não, pelo menos nessa primeira história, é investigação pura. A única pena aí, o único ponto negativo é que tem apenas dois capítulos dessa história, que é sensacional, muito boa mesmo. que é ir um pouquinho com essa arte. Agora já com a arte do Doug aqui, no volume 1008, chamado Saudações de Gotham, é uma história onde o Batman recebe um convite do Coringa para ir num parque de diversões. É uma história bem curta, mediana, boazinha, vai. Achei que o Batman deixou o Coringa muito à vontade, faltou finalizar logo o caso, mas é sempre bom ver esse lance do Coringa e do Batman em ação. Agora fechando o volume, a gente tem essa história, chamada Sobrevivente, na arte é de quem? Christian Duck. Aí na arte, fechando, encadernado, quem participa aqui é o pistoleiro, ele vai fazer um avião como seu, digamos, seu próximo alvo. Porém, devido a um acidente, todos que estavam nesse avião, eles acabam perdidos na selva. E quem estava lá, né, nessa selva aí, nesse avião junto, que era alvo do pistoleiro, é o Bruce Wayne. Então já viu aí do que pode rolar nessa selva, nesse ramo aí que estava todo mundo perdido. Temos também uma pequena introdução com o Senhor Frio, ligado ao Ano dos Vilões. E ao que tudo leva a crer, será destaque no próximo volume. É só apenas algumas pitadas mostrando o Senhor Frio, mas a história principal que fecha o encadernado é a participação do pistoleiro. Bem legal. Aliás, esse título, esse volume 3, está muito bom. Tem um pau aí na mensal do Batman, sem dúvida. Se você não está acompanhando também esse título, você pode pegar tranquilo esse volume, que são histórias que têm começo, meio e fim. Tirando do Senhor Frio, que é apenas uma introdução, né, do que está por vir. Mas um volume muito bom, me agradou bastante. Vale a pena você ir atrás dessa Detective Comics 3, se você é fã do Batman. Recomendo, recomendo muito. Tá aí. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse quadrinho, se você faz essa coleção. Não esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço. e até a próxima. Valeu!